É isso aí pessoal, domingo 28 de junho de 2015, Santos, vocês veem aqui que eu estou no Valongo, uma das regiões mais antigas da cidade de Santos, vamos dizer assim, da Vila de Santos, aqui uma área antiga do Porto de Santos, e como é uma parte histórica, temos aqui a antiga estação da São Paulo Railway, e o atual Museu Pelé, que um dia foi a Prefeitura e a Câmara de Santos. E olha só quem temos aqui, um bonde português, que veio da cidade do Porto, esse bonde histórico veio de Porto, de Portugal, e com todos os detalhes, e faz uma homenagem ao Pelé, porque justamente hoje em dia, o Museu Pelé é aqui, né? E olha só o que temos hoje, o Dia de Portugal, que é celebrado na cidade de Santos, mas vamos mostrar para você antes, um pouquinho do bonde, bonde português. Vamos entrar aqui no bonde, olha só os controles do bonde, e olha que sensacional. Detalhes assim, muito legais do bonde português, que já é um conhecido nosso, da cidade de Santos, já há alguns anos, né? Olha que bacana. E é isso aí, esse bonde circula, ele está aqui paradinho, porque justamente, para as pessoas virem fotografar, conhecer de perto, né? E esse bondezinho aqui, que está atrelado, ele é um bonde santista, porque ele é o bonde da época dos bondes puxados a burro, exatamente, de tração animal. Então, ele está atrelado ao bonde elétrico aqui, mas ele, no passado, ele servia a cidade de Santos, porque os bondes puxados a burro, começaram a circular em Santos, em 1871. Depois, com a criação da City of Santos Improvement Company, eles foram eletrificados, olha aqui, ó. C, S, I, C. City of Santos Improvement Company. Ali atrás, é a garagem dos bondes, atual, né? Legal, né? Muito bom essa ideia dos bondes portugueses. Aqui, o bonde português circulando justamente hoje, no dia de Portugal, que é uma data municipal aqui da cidade de Santos. Legal, né? E olha só, está havendo ali uma apresentação de danças típicas portuguesas. E Santos é uma cidade que teve uma grande colonização pelos portugueses. Vamos entrar aqui no meio do povão e vamos filmar aqui um pouquinho da dança portuguesa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Muito legal, aqui, temos um conjunto bem histórico da cidade de Santos, né? Amém. 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 É isso aí pessoal, dia de Portugal. E olha aqui, aqui a estação, aliás, a estação da São Paulo Railway e o santuário Santo Antônio do Valongo, que foi inaugurado em 1641, pelo menos a data aqui consta, né? Tem uma igreja bem famosa, bem conhecida na cidade de Santos, bem tradicional, né? Amém. Muito legal aqui. Vamos dar uma olhadinha na igreja? Porque a igreja, ela tem um... Ela é muito bonita. Tem, assim, uma... Uma decoração, umas obras, que é sensacional. Tanto é que é uma das igrejas mais preferidas para casamentos. Além, lógico, de uma igreja que é centenária, né? Secular, de 1641. Olha só que bonito. Então, são detalhes aqui no teto, né? Santo Antônio. E... E muitos detalhes, assim... Aqui temos a clausura, né? Capela. Em Santos, é uma igreja que temos duas igrejas conhecidas, justamente pela influência portuguesa, duas igrejas de Santo Antônio. A igreja de Santo Antônio do Valongo, que é essa daqui, e Santo Antônio do Imbaré. Fica lá na praia, que também é bem conhecida. E bem tradicional. Claro que essa igreja, ela é uma igreja mais antiga, né? Com certeza. Voltar. Santo Antônio, como era franciscano, tá aqui os ideais do franciscanismo. Paz e bem. Então, temos bastante obras aqui, olha. De trás, em azulejo. São muitos detalhes. É isso aí. Vale a pena conhecer em detalhes as obras que temos aqui. Olha o teto, né? O teto da igreja é sensacional. É muito bonito. São muitos detalhes. Além da devoção católica, né? Tem o valor também histórico e artístico. De uma cidade de Santos, da Vila de Santos, né? De 1641, né? Já pensou como era diferente as coisas. É isso aí. É um passeio aqui pelo centro de Santos. Centro histórico. Tem muita coisa importante. Né? E você sabe que quando foi a ideia de construir a estrada de ferro, houve a possibilidade de destruir esta capela aqui, né? Então, é algo que... Porque a estação da São Paulo Rei foi inaugurada em 1867. Então, surgiu essa hipótese, né? É isso aí, pessoal. Uma festa. Uma festa. É sempre bom quando tem uma festa num lugar histórico. Porque é uma chance das pessoas também conhecerem os lugares históricos da cidade, né? Porque muita gente não conhece. Muita gente nunca veio até aqui. E... É importante. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos nesse dia de Portugal. Na cidade de Santos. Homenagem à colônia portuguesa. A numerosa colônia portuguesa. Eu também sou descendente de português. Amor. 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 A cidade em Rio, seu corpo É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima E até a próxima